Iniciaremos com a senhora Marina Reidel, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em nome do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quero cumprimentar o senhor ministro Alexandre de Moraes e também cumprimentar a todas as pessoas presentes nessa audiência que trata especificamente sobre os invisíveis, aqueles que a sociedade ainda não vê e não os enxerga ou diz que a responsabilidade é somente do poder público que precisa atuar fortemente para retirar das ruas e ali estão as pessoas em situação de rua. Cabe ressaltar e contextualizar, obrigada, que a situação de rua é um fenômeno de ordem mundial, sistêmico e que demonstra a dificuldade dos governos de diversos países para lidarem com essa questão, a extrema pobreza e suas consequências infligidas às pessoas que se encontram nas ruas, sem moradia e com os vínculos familiares e comunitários fragilizados ou interrompidos. Neste contexto, é fundamental criar ações intersectoriais e articuladas entre as diversas políticas públicas e com toda a sociedade, tanto preventivas a fim de evitar que as pessoas percam suas moradias e vivenciem a experiência da rua quando? Quanto na construção de soluções que venham a dar respostas efetivas para a superação de rua? É nesse sentido, com um olhar atento aos direitos fundamentais e humanos, este Ministério, através da Secretaria Nacional de Proteção Global, tem uma competência por uma portaria de coordenar as ações referentes às políticas públicas voltadas ao público em situação de vulnerabilidade, assim como população LGBT, imigrantes, refugiados e população em situação de rua. Dentro deste Departamento de Proteção de Direitos de Minorias Sociais e População em Estação de Risco, temos uma coordenação geral responsável por coordenar e executar políticas públicas para atendimento e proteção dos direitos da população em situação de rua. Conforme o referido artigo, entre todas as competências, claro que eu não vou lê-las aqui, mas dizer que além dos 14 artigos que ela compõe, há uma outra série de medidas que precisam ser tomadas para garantir os direitos fundamentais, como a destinação de recursos, estudo ampliado sobre o tema e a garantia de estrutura que comporte a população como um todo. Em relação a estes pontos, cabe trazer ao conhecimento que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, fomentou o desenvolvimento de política nacional para a população em situação de rua com cerca de R$ 19 milhões no país, mediante a celebração de convênios com estes públicos e parcerias com as organizações da sociedade civil. Claro que, diante deste cenário tão complexo, investimento deveria ser muito maior, como foi citado aqui anteriormente, mas acreditamos que ainda necessitamos buscar essas parcerias e é fundamental que estes poderes estejam juntos aqui. Também cabe ressaltar que, em nome do Ministério, através desta área técnica, neste departamento, temos buscado diversas parcerias para atuação em rede e, desta forma, contribuir para que toda a política nacional de direitos da população em situação de rua, bem como os direitos fundamentais, estejam contemplados e desenvolvidos. Aqui também eu saliento que se faz necessária a revisão da política nacional para a população em situação de rua, permitindo ampliar as discussões e a inclusão dos programas e ações efetivas discutidas com a sociedade civil e a gestão para que possamos avançar com o tema proposto. Desta forma que o Ministério se coloca à disposição para construções desses diálogos. E ressaltar também esse fato histórico neste dia de que o STF abre as suas portas para discutir a temática da população em situação de rua. Obrigada. Agradeço, senhora Maíra Reidel. Faço a palavra ao senhor José Vanilson Torres da Silva, do Conselho Nacional de Saúde. É que é um por órgão. Mas vocês são do mesmo órgão, não é? Ambos são do Ministério, não é? É um por órgão. Mas vamos decidir depois. Boa tarde a todos e todas e todos. Sou Vanilson Torres, sou do Movimento Nacional da População de Rua MNPR, no qual representamos o movimento no Conselho Nacional de Saúde. Saudar a todas e todos aqui, em nome de quem está nas marquises, nas pontes, nos viadutos, nos guetos, nas ocupações. Dizer que vivenciei, seu ministro, 27 anos nas ruas de Natal. Vim para as ruas de Natal com 12 anos por questões familiares. Inclusive, para tirar a máxima ou a ideia de que quem está nas ruas são drogados, drogaditas ou são perigosos. Não. São vários fatores que levam as pessoas para as ruas. Mas também não podemos deixar de mencionar, senhor ministro, e também ao TSE, o importante trabalho feito nesses últimos dias, durante as eleições de 2022. Parabéns, foi muito, muito massa na linguagem popular o que vocês fizeram em defesa da democracia, em defesa da população brasileira. Obrigado. Meu tempo, cinco segundos. Olha só. Como elogiou, tem dez. Obrigado. Então, vamos trazer aqui uma poesia que retrata um pouco a realidade da pop rua em meio à pandemia, porque também somos poetas, fazemos poesia e chama-se Pop Rua, Outras Populações e a Covid-19 e diz assim. A Covid chegou ao mundo para trazer muitas reflexões, como também para mudar pensamentos, conceitos, atitudes, mudar gerações. Para quem está em situação de rua no Brasil, como passa para não sair, ficar em casa? Nossa realidade é cruel. Para nós, essa ordem não adianta, só atrasa. Estar nas ruas é difícil. E agora, com a pandemia, ficou muito mais complicado, pois educação, saúde, habitação é direito do povo brasileiro e é dever do Estado. Nos oferecem abrigos na modalidade de isolamento. Mas, quando essa pandemia passar, teremos que voltar para a rua, para o tormento? Fico aqui pensando que, durante e após a coronavírus, o Covid-19, quem mais padecerá é a pop rua periférica, preta, as mulheres, LGBTQIA+, povos indígenas, povos de terreiros, ciganos, crianças e adolescentes em situação de rua. A população pobre. Acorda, povo brasileiro, pois a luta por direitos persiste e continua. Vamos juntos e juntas mudar essa realidade, pois ela também é nossa, é minha e é sua. Quando esse pesadelo passar e tudo parecer que voltou ao normal, teremos muitos de nós sem emprego informal e formal. E só aí, e talvez só aí, nos daremos conta, que teremos um exército de pessoas desempregadas vivendo uma realidade triste, nua e crua. E, com certeza, já aumentou o batalhão de pessoas vivendo em situação de rua. E dizer, terminamos, terminou a poesia. E dizer, seu ministro, que todas as pessoas que estão aqui, ou a sua maioria, quando terminar essa audiência, vão ter um local para voltar. Mas muitas pessoas, em todo o Brasil, não têm para onde voltar, a não ser para as marquises, a não ser para os viadutos. E, muitas vezes, não podem nem ficar lá embaixo, por causa da arquitetura hostil. Então, que pensemos nisso, né? Quem está nas ruas não é vagabunda, não é perigosa. É a classe trabalhadora desse país, que teve seus direitos, em algum momento, retirados. Então, é preciso compreendermos isso, pararmos de ir para uma mídia que prega, um minuto já, que prega, que prega que a população em situação de rua é perigosa. Não, não somos perigosos. Nós somos seres humanos com histórias e merecemos respeito. Então, a moradia, enquanto garantia de acesso a outras políticas. Como é que é ter saúde não tendo para onde voltar? Como é que é ter educação, segurança pública, esporte, lazer, trabalho e renda, sem ter para onde voltar à noite? Na pandemia, senhor ministro, ficamos em 16º lugar no PNI, no Plano Nacional de Imunização. 16º lugar é quase na rabeta da fila. Mas por quê? Porque não tínhamos dados epidemiológicos a nível de Brasil. Já não basta ter um paralelepípedo enquanto travesseiro? Será que não basta não ter água potável? Não ter a higiene pessoal? Não, mas é preciso ter dados. Mas é culpa da Pop Rua? Não. É culpa do Estado brasileiro que não garante esses dados, senhor ministro. E aí, albergue, abrigo, não é moradia. E são os maiores violadores dessa população. A porofobia, Natal, mora em Natal, senhor ministro. Despejo embaixo de um viaduto. A população em situação de rua não pode nem ficar nas ruas embaixo de um viaduto que é despejada. Os 10 segundos a mais já foram 30. Estou terminando. Vamos concluindo. Então, assim, propostas concretas. Moradia. Um programa nacional de habitação para a população em situação de rua. Trabalho e renda. E um censo demográfico, como foi feito em 2008, 2007, 2008, pelo MDS. É isso, obrigado. E vamos seguir na luta, porque a nossa luta é todo dia. A rua não é moradia. Obrigado. Obrigado ao senhor José Vanilson. Ao senhor Carlos Alberto Ricardo Júnior. Boa tarde a todas as pessoas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, os movimentos de população em situação de rua, em nome de quem eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui presentes e que nos assistem aí pela internet ou pela TV. Agradeço pela oportunidade de poder conversar um pouco aqui e vou iniciar minha fala a partir do que a minha diretora Marina Heidel trouxe sobre a necessidade de mudarmos a política nacional para a população em situação de rua. É fundamental trazermos esse debate para cá, porque a política hoje vigente, ela está baseada num modelo que não produz a superação da situação de rua. Eu poderia aqui, como foi respondido não só pelo Ministério dos Direitos Humanos, como por outros ministérios como Cidadania e Saúde, listar a quantidade de ações que o governo federal tem realizado. Não posso responder pelos outros ministérios, mas certamente responderam em relação a todos os serviços de assistência social, todo o atendimento na atenção primária da saúde, os serviços que os atendem tanto no espaço da rua com a busca ativa, a parte de acolhimento e tudo. Mas, por todo o direcionamento que está sendo dado aqui, eu preciso focar no acesso à moradia, porque ninguém supera a situação de rua sem acessar moradia, nem com acesso ao trabalho. Se o trabalho vier isolado, sem acesso à moradia, a pessoa não permanece no trabalho. Então, é fundamental criarmos políticas para isso. E aí, eu preciso falar dessa coisa da mudança da política nacional, porque a gente precisa mudar o modelo. O modelo de política existente no Brasil é o modelo que é chamado de etapista, ou como se diz em Portugal, o modelo escadinha. Por que chama assim? Porque a moradia está lá no final, no último degrau da escada. Como se as pessoas que estão na situação de rua precisassem acessar uma quantidade significativa de serviços para, então, chegar num determinado momento, após a aquisição de uma série de habilidades e de uma série de aquisições que supõe-se que melhoraria a autonomia dessa pessoa, ela, então, conseguir ter uma moradia de forma digna e autônoma. Esse modelo já é comprovado no mundo inteiro que ele não funciona. E a nossa política está baseada nesse formato. E é por isso que no Ministério de Direitos Humanos, em parceria com o CIAMP Rua, que é o Comitê de População em Situação de Rua, o Comitê Nacional, que já debate esse tema já há bastante tempo, propõe o projeto Moradia Primeiro. Mas é importante a gente dizer que o Moradia Primeiro é mais que um projeto. Ele é um projeto, enquanto a gente pensa ali na formulação de uma proposta que vai captar recurso, que tem uma metodologia, uma forma de ser aplicada, mas ela é também um modelo de política. É baseado em uma metodologia internacional, o Housing First, e ele coloca a moradia, em vez de ser o último acesso dessa escada, que foi falado, que é o modelo atual, ela passa a ser o primeiro. Por isso esse nome Moradia Primeiro, ou Housing First. E a moradia é reconhecida aí como a porta de entrada para os demais direitos, para os demais serviços. Então, por isso que, no Ministério de Direitos Humanos, nós investimos aí 10,69 milhões para, com 920 mil na parte de capacitação, com publicações, com curso disponível para as pessoas todas se qualificarem nessa proposta, ter condições de estruturar projetos. Então, toda a parte teórica, metodológica necessária para iniciar os projetos, ela está feita. Temos um valor de 9,7 milhões para projetos piloto, aí nos estados do Paraná e Distrito Federal. Minas Gerais e Bahia com fomentos de propostas para poder implantar esse projeto no momento posterior, a partir de uma capacitação feita nos estados. Reconhecendo que, a partir desses projetos piloto, nós vamos ter aqui o teste no Brasil, a gente já tem hoje, a partir de Curitiba e Porto Alegre, que foram os primeiros projetos que já têm três anos de execução, mas esses que nós estamos, que vão iniciar a execução agora, nós vamos ter, então, condição de demonstrar esses resultados e inseri-los nas políticas públicas que têm aí a sua função de execução de políticas. Então, por exemplo, não é o caso do Ministério de Direitos Humanos ter o recurso para executar diretamente esses serviços. Mas, nesse momento inicial de implantação, a nossa tarefa é trazer uma metodologia, trazer uma política que responda a toda essa demanda que está sendo apresentada aqui, que é de acesso à moradia, com um projeto que tem, olha o resultado que significativo que ele é, de 80% a 90% das pessoas que entram para essa metodologia do Moradia Primeiro superam em uma situação de rua, em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, na América Latina não é diferente. E mais, é mais barato... Encerrando, por favor. Ok, então, para concluir, é mais barato pagar o aluguel de uma moradia para uma pessoa em situação de rua, ter uma equipe que faz o suporte técnico, domiciliar e comunitário acompanhando essas famílias e subsidiar todo o suporte necessário para a manutenção dessa moradia, do que manter as pessoas nos serviços existentes hoje, no modelo atual. Então, a gente precisa mudar a política, instituindo esse novo modelo, trazer as políticas, que é o próximo passo, de assistência social e de moradia, para tipificar isso, e mesmo num cenário de escassez de recursos... Doutor, por favor. Então, fechando, num cenário de escassez de recursos, é necessário a gente criar, então, ministro, diferente do que foi falado aqui, a gente precisa, mesmo agora, iniciar essa implantação e criar um plano para que, a longo prazo, a gente tenha isso em larga escala, mas iniciando com o que é possível. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Renan Vinícius Sotomaior Oliveira, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Excelentíssimo ministro, Sr. Alexandre de Moraes, todas as pessoas em situação de rua, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, venho representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos, esse conselho fundamental para a nossa democracia, que tem a composição, inclusive, do poder público, o próprio poder judiciário compõe o Conselho Nacional de Direitos Humanos, na instituição do CNJ, a sociedade civil, o Movimento Nacional de População e Situação de Rua compõe também o CNDH. E a temática da população e situação de rua é também central para o CNDH. E, excelentíssimo ministro, ouvindo as pessoas aqui falarem e pensando sobre o conteúdo jurídico do mínimo existencial. E é muito triste perceber que esse princípio tão fundamental que está expresso em todos os manuais de direitos constitucionais, na realidade, no sofrimento vivido pelas pessoas em situação de rua, ele não existe. Quando nós pensamos e refletimos sobre o acesso à água, foi falado, a última missão que estive no CNDH enquanto presidente em 2020 foi no Estado de São Paulo, durante a pandemia. E as pessoas em situação de rua não tinham acesso à água, não tinham acesso à alimentação. O senhor Robson, que estava ali, foi fundamental para a garantia do acesso à alimentação. E não tinham banheiros. Então, assim, e essa realidade de São Paulo é a realidade de todo o Brasil. Então, é fundamental que possamos extrair um conteúdo jurídico do mínimo existencial, que ele não seja apenas uma ilusão e sim uma realidade para as pessoas em situação de rua. E aí, quando a gente olha, foi falado aqui, a criminalização histórica. Código criminal de 1830 criminalizava a situação de rua, andar mendigando. Código penal de 1890 também. A lei de contravenções penais, que, como foi falado, revogada a mendicância, mas a vadiagem, apesar de não ter sido recepcionada, ela, infelizmente, é muito utilizada na prática. Esses dias mesmo, em Jundiaí, por exemplo, estavam utilizando a lei de vadiagem para levar as pessoas para a delegacia. Então, isso é muito central perceber essa história de criminalização da população em situação de rua. E a gente perceber que o direito que a população em situação de rua tem historicamente acesso é ao direito penal. Como já foi falado aqui também, a população em situação de rua sequer é computada nos censos, no censo nacional. A gente sabe quantos bichos de estimação a gente tem no Brasil, mas a gente não sabe efetivamente quantas pessoas em situação de rua a gente tem. E aí, também, reforçando o caráter central do direito à moradia e da centralidade do direito à moradia, é muito importante a gente perceber que a gente não vai conseguir superar a situação de rua sem trazer a questão da moradia. E aí, eu gostaria de trazer uma resolução 40, que é a resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que explicita isso. E aí, a gente tem uma diretriz de direitos humanos clara nessa resolução 40, que foi referendada pelo poder público, pela sociedade civil, pelo CNJ, pelas defensorias públicas, que fala, os entes federativos devem promover políticas públicas estruturantes e tenham como objetivo central construção e execução de planos de superação da situação de rua, adotando as estratégias que tenham como centralidade o acesso imediato à população em situação de rua. Sem isso, senhor ministro, a gente não vai conseguir. E aí, é muito interessante pensar em dados. A estimativa do IPEA de 2012 era de 92.515 pessoas em situação de rua. 2012. Em 2020, início da pandemia, antes dessas consequências, sabe qual era? de 221 mil pessoas. Então, não existem políticas públicas efetivas, senhoras e senhores. Os gestores podem falar o que quiserem aqui. A realidade da população em situação de rua é uma realidade de dor, de sofrimento e de invisibilidade. A visibilidade que a população em situação de rua tem é a visibilidade do direito penal, desses aparatos repressivos do Estado. Então, é fundamental, percebendo essa audiência como histórica, para eu que estudo também e trabalho com essa pauta, pesquiso academicamente, a gente percebe como, e parabeniza o ministro por marcar essa audiência, por ter hoje a rua falando aqui no STF, é muito histórico. E aí, a gente tem uma fé e uma esperança muito grande que essa naturalização de pessoas em situação de rua não possa ser mantida, que o STF terá, pela primeira vez, uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, poder enfrentar essa questão e declarar o estado de coisa inconstitucional, porque há uma ausência de políticas públicas de moradia e de políticas públicas mais básicas para uma existência digna. Muito obrigado. Agradeço. Doutor Renan Oliveira. Chamo a senhora Vitória Adeli Moris Schorborn, Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado, e aqui falhou, não completa, não sei de qual município, de qual estado. Amazonas. Amazonas. Olá, desejo uma boa tarde a todos. Em nome do Ilustriti. Perdão. Desejo uma boa tarde a todos. Em nome do Excelencite. Ai, meu Deus. Ministro Alexandre de Moraes. Perdão, estou um pouco nervosa. Mas eu sou do estado do Amazonas, viu, ministro? Só para complementar. Então, o estado do Amazonas não sofre muito com o frio. Porém, sofreu muito com a pandemia. E imaginem só, se a população do estado do Amazonas sofreu tanto com a pandemia, imagine a população de rua do estado do Amazonas, que não tinha onde lavar as mãos com sabão para se proteger do vírus. Por isso, o estado tomou algumas medidas. Entre elas foi a criação de abrigos emergenciais. Nós sabemos que os abrigos emergenciais não são uma solução concreta para a população em situação de rua. Porém, no período pandêmico, ele foi, assim, uma boa prática. Por quê? Nós abrimos quatro acolhimentos e acolheram, em média, 800 pessoas. Dessas 800 pessoas em situação de rua, apenas uma contraiu o vírus da Covid-19. Por isso que eu digo que foi uma boa prática. Porque, das 800 acolhidas, apenas uma foi infectada e, graças a Deus, foi assintomática. A equipe da Secretaria de Estado de Assistência Social, que esteve presente nesses acolhimentos, em média, 64 trabalhadores, que se dividiram entre os abrigos e a saúde, dando apoio também na saúde, não teve também a mesma sorte. Acabou que contraiu a Covid-19. Mas, pelo menos, o nosso foco, a nossa prioridade, que era proteger a população em situação de rua, nós conseguimos atender com esses abrigos. O primeiro abrigo foi na Arena Amadeu Teixeira. O segundo foi voltado somente para a população em situação de rua venezuelana. Em Manaus, não sei se vocês sabem, mas o fluxo de migratório venezuelano é muito grande. Já chegou mais de 100 pessoas por dia no nosso município de Manaus, na cidade de Manaus. Então, nós tivemos, primeiramente, dois acolhimentos. E, como nós falamos sobre o censo, nós não esperávamos essa quantidade de 800 pessoas. O que nós tínhamos aqui era uma média de 500 pessoas em situação de rua. Por isso que foi necessário abrir mais dois acolhimentos para poder acolher o restante da população em situação de rua. Então, nós acolhemos 802 pessoas. 16 dessas 802 pessoas saíram com o emprego. 20 retornaram para convívio familiar. 61 foram encaminhadas para outras instituições, inclusive de comunidade terapêutica. E outras, durante os atendimentos, porque nós tivemos atendimentos médicos, fisioterapia, psicólogos e atendimentos psicossociais, a maioria dizia que queria, sim, ter um local de moradia. Então, o restante dessa população saiu com aluguel social, só que por um período determinado. E, no total, foram mais de 150 mil alimentações fornecidas durante esse período. O abrigo funcionou por quase seis meses. Foi de março a julho de 2020. E nós trouxemos isso como uma boa prática. equipamentos de proteção individual foram mais de 6 mil, entre eles, luvas, toucas, máscara de proteção. E também utilizamos em torno de 10 mil litros de combustível para estar levando a população para atendimento médico, para o retorno do seu convívio familiar, enfim. Então, para finalizar, eu gostaria de ressaltar que a população do Amazonas sofreu muito com a pandemia. E que concordo com o colega Rafael, do Movimento Nacional de Rua, quando ele fala sobre o desmonte dos SUAS e a sua preocupação com o corte de verba para a proteção social especial. Pois, embora tenhamos ações positivas, sem recurso, não será possível continuar. Portanto, se faz necessário políticas públicas contínuas para a população em situação de rua. Obrigada. Agradeço a senhora Vitória. Chamo o senhor Felipe Areida Ferreira de Brito, que é coordenador de proteção social especial da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Excelentíssimo, ministro Aliciano de Gimoraes. Eu agradeço a oportunidade de trazer alguns elementos da minha experiência profissional atuando a... Opa! Melhorou. Agradeço essa oportunidade de trazer alguns elementos da minha experiência profissional. Eu trabalho há 13 anos enquanto profissional de assistência. Saúdo várias pessoas que eu atendi, que estão aqui com a gente. A Nayuma estava aqui daqui a pouco, me xingava horrores toda vez que eu chamava ela, acordava para levá-la para a escola. Então, fico muito emocionado de vê-los aqui, como colegas nesse espaço. Ao preparar essa fala, eu fiquei me lembrando de uma fala que eu ouvi da Paula, que foi a primeira pessoa em situação de rua que eu atendia que faleceu. A Paula me falou o seguinte, quem tem fome tem que incomodar. Eu não passo fome porque eu incomodo. A Paula sabia que era do incômodo dela que surgia a principal elemento da reação das pessoas no cotidiano dela. As pessoas não doavam dinheiro para a Paula porque a respeitavam ou porque a viam como semelhante. A Paula, que era uma travesti em situação de rua, ela só conseguia comer o que ela comia durante o dia ou não ser espancada na rua porque as pessoas tinham medo, porque as pessoas queriam dar um dinheiro para ela chegar o mais rápido possível longe dela. E nessa fala desse incômodo, que era a estratégia de sobrevivência da Paula, eu queria trazer uma contribuição para esse debate. Aqui no DF, nesses 13 anos que eu posso contar da minha trajetória trabalhando com população em situação de rua, eu comecei a trabalhar num núcleo especializado de população em situação de rua que vinha de um modelo bastante equivocado, de uma ideia que bastava um núcleo de atendimento para resolver esse problema. Nesses últimos anos, nesses últimos 13 anos, a gente vem trabalhando para superar esse modelo e entender que a população em situação de rua precisa ser atendida pelos suas, na sua totalidade e por todas as políticas públicas na sua totalidade. Não basta ter um único núcleo de atendimento, mas a gente precisa, na verdade, que a rede de serviços alcance essa população onde ela mais precisa, que é em todos os espaços, em todos os locais que ela seja atendida com qualidade em todos esses espaços. Mas qual é o principal desafio? A porofobia da população e uma vontade da população de que não quer ver a população de rua perto dela nesse atendimento. Hoje, quanto mais a gente tenta expandir a rede de atendimento da população em situação de rua, mais a gente sofre pressão da comunidade para o fechamento desses espaços. Não tem uma semana que eu não respondo a um processo pedindo para fechar os dois centros POP de Brasília. A gente teve que fechar a nossa unidade de acolhimento no plano piloto e a unidade do Guará está sendo fechada por decisão judicial, no entendimento de que aquilo não é uma unidade unifamiliar, mesmo que do lado temos unidades multifamiliares. E, nesse sentido, eu gostaria de trazer para esse espaço a importância de a gente discutir, enquanto executivo, no âmbito dos estatutos da cidade, no ordenamento urbano, uma revisão dessa perspectiva que se centra na ideia de unifamiliaridade e que acaba impedindo o acesso da população em situação de rua dos seus equipamentos. A gente vai implementar no DF o Moradia Primeiro e, dificilmente, a gente vai conseguir alocar espaços nos centros urbanos, que é onde a gente precisa que esses equipamentos de moradia estejam instalados. Para instalar as repúblicas para a comunidade LGBT, a gente tem três repúblicas instaladas no DF para a comunidade LGBT em situação de rua, a gente teve 65 recusas da população. No âmbito legislativo, a gente precisa trazer o debate da criminalização da porofobia e, no âmbito do judiciário, a gente precisa pensar numa equiparação da porofobia ao racismo, nos mesmos termos da LGBTfobia, no sentido de garantir uma reparação histórica da violência sofrida por essa população. A Paula me ensinou que, para a gente avançar no direito do pleno atendimento dos direitos da população e sua diversidade, a gente precisa construir muitas coisas, mas a gente precisa também destruir algumas delas. A porofobia, o racismo, a segregação socioeconômica, a LGBTfobia, a violência contra as pessoas com agravos de saúde mental precisam ser destruídas. Sem enfrentar o racismo e a porofobia, a gente não vai conseguir avançar na construção de uma rede de proteção à população e a construção de rua. Eu acho que a gente precisa vencer muitas barreiras e, para isso, a gente precisa derrubar muros. E, nesse estado de segregação socioeconômica, não é possível construir um mundo possível e eu realmente quero trabalhar para o mundo possível, para várias paulas e para várias pessoas na sua diversidade e na sua potencialidade. Muito obrigado. Agradeço, senhor Felipe. Chamo agora por videoconferência a senhora Luísa Amara da Silva Lima, coordenadora estadual dos direitos para a população e situação de rua do estado de Minas Gerais. Boa tarde a todas, todes, todos. Vocês me escutam, gente? Sim. Escutam? Boa tarde, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento todas as pessoas na pessoa da minha referência técnica aqui no estado de Minas Gerais, Samuel Rodrigues, que falou hoje mais cedo. Agradeço pela fala e peço licença porque eu vou fazer uma leitura para usar bem meu tempo. O fenômeno da população em situação de rua vem se agravando cotidianamente e, para além da precariedade ou inexistência de acesso a serviços básicos à vida, como saúde, alimentação, água, banheiro, trabalho e, inclusive, a inexistência de moradia, a pandemia evidenciou a gravidade de como sobrevivem as pessoas em situação de rua. Sim, a pandemia. Na pandemia, vimos grupos da sociedade civil se organizarem para garantir o mínimo às pessoas que não tinham acesso sequer à informação. Vivenciamos grupos movimentando gestores públicos para garantir a vida, uma vez que, com o fechamento das cidades, as pessoas ficaram refém da própria sorte. Observamos que a ausência de serviços interrompe a vida das pessoas que sobrevivem nas ruas. Para além disso, em muitos estados, observamos que intempéries climáticas, como chuva, frio, catástrofes ambientais, sacrificam ainda mais essa parcela da população e também contribuem para o aumento de pessoas em situação de rua quando perdem suas moradias em virtude de eventos extremos. Falamos de moradias precárias que eu acredito que amanhã o pessoal do observatório vai falar melhor disso. Em oito anos, assistimos o aumento de 140% de pessoas em situação de rua e olha que os nossos dados são subnotificados. Logo, a relevância em criar estratégias e legislações para uma política efetiva a este fenômeno é de caráter emergencial. A construção dessa política precisa ser colegiada, precisa ser intersetorial, transversalizada e principalmente construída com as pessoas em situação e trajetória de rua. Não podemos desenhar uma política para eles, é preciso se fazer com eles. Tal construção ia se fortalecendo o protagonismo dessas pessoas. essa estratégia precisa acontecer através de comitês municipais e estaduais, de políticas com as pessoas em situação de rua. Precisamos que os comitês fomentem fóruns regionais, municipais, estaduais, para construção de planos locais que direcionem a política para a própria rua de acordo com as especificidades de cada território. Porque, sim, temos um país continental e a realidade de cada território nos trará especificidades que precisam ser pensadas, estudadas e respondidas. É preciso programar diretrizes, monitorar essa execução. É preciso uma política que saia do papel e passe à prática, que traga dados de superação de situação de rua. Essa política precisa de muitas mãos para ser construída, precisa ser entendida para além da saúde e da assistência, mas como uma rede de atenção biopsicossocial e intersetorial. para a população em situação de rua, em que também haja previsões sobre moradia, trabalho, emprego e renda, cultura, esporte e lazer, garantia de sua documentação, garantia da permanência de seus animais de estimação, segurança pública, direito à cidade, humanização no atendimento a essas pessoas, porque, sim, nossos serviços violam essas pessoas, sobre o direito de ir, vir e permanecer, pelo direito de garantir seus pertences, suas famílias e o direito à alimentação. Porque o povo na rua não quer só comida, ele quer dignidade, moradia, respeito. Esse povo quer autonomia, quer seus direitos reparados e essa reparação também é emergencial. Talvez, senhor ministro, sugerimos que municípios e estados estabeleçam planos com diretrizes claras a essa política, que sejam acompanhados e monitorados pelos respectivos comitês, podendo trazer o fortalecimento a essa pauta. Auxiliar e colocar em prática o que está no papel. Em Minas, caminhamos com muitos pares, levando aos municípios oficinas para a política estadual, conversando sobre o direito das pessoas em situação de rua, a humanização no atendimento e dando as mãos para projetos que modificam as vidas das pessoas, mas ainda caminhamos a passos curtos. Os desafios são imensos, mas o coletivo pensante em Minas Gerais, em que muitas carinhas já apareceram aqui hoje e vão aparecer amanhã, motiva a política para avanços concretos. Permita que esse povo fale e não só suas cicatrizes. Termino aqui minha fala. Agradeço. Sra. Luísa Mara da Silva Lima. Passo a palavra presencialmente ao doutor Alexis Vargas, secretário-executivo de projetos estratégicos da Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, excelentíssimo ministro Alexandre Moraes. Boa tarde a todos que compõem aqui a mesa. Os cumprimento em nome da nossa vereadora de São Paulo, Érica Hilton. e todos os movimentos sociais, que eu cumprimento na pessoa do Darcy, que é um grande lutador dessa população, que, além da sua história linda que ele falou aqui, ele não contou o serviço que ele tem lá em São Paulo e que atende muita gente e que vale a pena ser visitado, o Cisarte. O problema das pessoas em situação de rua é um problema essencialmente de grandes centros urbanos. e São Paulo como tal apresenta as suas grandes características nesta área também. O maior centro urbano do Brasil e mais do que isso de todo o hemisfério sul não poderia estar mais destacado neste tema e, portanto, acho que o município de São Paulo aqui também com dois vereadores participando dessa audiência pública precisa ser ouvido para que a construção da solução para o Brasil a construção da solução do Brasil não consegue se dar se não for se não passar por São Paulo. Nos pedidos relacionados na inicial da arguição de descumprimento fundamental vemos ali adesão à política nacional que é definida por decreto instalação do comitê Pop Rua ampliação de recursos orçamentários e ampliação de vagas em centro de acolhida ouvi bastante aqui falando sobre a omissão do poder público e sobre esses pedidos e quero trazer aqui a visão do que a Prefeitura de São Paulo tem feito nestas áreas para que a gente possa discutir aqui com bastante consistência centros de acolhida em 2016 tínhamos 12.453 vagas em centro de acolhida em 2017 esse número já subiu para quase 17 mil em 2018 para 18 mil e assim vai até chegarmos agora em 2022 com 26.900 vagas quase 27 mil vagas e com previsão de abertura de novas vagas até o fim do ano excelentíssimo ministro que já presidiu a fundação casa estamos recebendo unidades da antiga fundação da fundação casa unidades antigas que estão desativadas e transformando em centros de acolhida para a população em situação de rua previsão de inauguração ainda neste ano vemos então saltar de 2016 para 2022 de 12.500 aproximadamente para praticamente 27 mil unidades de centro de acolhida só da prefeitura o orçamento da assistência social eu vou falar do número de valor empenhado e não só o valor programado orçado em 2016 1 bilhão 150 milhões em 2022 aliás perdão em 2021 que é o ano já encerrado 1 bilhão 977 praticamente 2 bilhões de reais a prefeitura investe na assistência social na cidade de São Paulo se formos destacar apenas o orçamento para a pop rua porque vários serviços da assistência social atendem também a pop rua um centro um cras atende também a pop rua várias estruturas atendem também a pop rua se eu pegar só os serviços exclusivos para a pop rua temos em 2016 empenhado 200 milhões e em 2022 560 milhões aumento expressivo dos recursos empenhados então os pedidos que a gente vê na ação em relação ampliação de recursos para São Paulo acho que não vai ter muito sentido porque essa ampliação já foi feita de forma bastante substantiva nossa já então eu vou acelerar criamos oferecemos para a população de rua recentemente 10 mil vagas de bolsa trabalho são 10 mil vagas que já estão em operação e vamos ainda estender um pouco mais esse período política municipal para pop rua na cidade de São Paulo é por lei a gente tem uma lei própria que define essa política municipal comitê pop rua instaurado em funcionamento com muitos debates em andamento política municipal para criança e adolescente em situação de rua temos um PL em tramitação espero que ele seja votado ainda este ano já há um acordo entre o executivo e o legislativo quanto ao seu conteúdo regulamentação de barracas e ações de zeladoria também existe um decreto municipal regulamentando isso e estamos hoje fazendo uma nova edição do multirão pop rua Jú de Sampa que em março atendeu 8 mil pessoas e agora hoje tempo encerrado ok o que eu queria dizer ministro para encerrar é a gente precisa inovar nas políticas não adianta fazer mais do mesmo criar mais vaga em abrigo criar comitê isso já está feito já está criado o problema continua crescendo criar vaga em abrigo não tira a pessoa da rua o que a gente precisa é ampliar o leque criar soluções conforme o tempo de rua conforme a causa que a pessoa está na rua estamos pensando em auxílio efetivo para a recuperação de vínculos familiares e sociais auxílio financeiro para moradia autônoma fornecimento de unidade em regime de locação social para sair da construção tradicional de habitação criar formas de locação social escolarização capacitação programas de inclusão produtiva e mais do que isso o trabalho preventivo que o ministro também já citou pensando em operar com as empresas e com ações grandes de despejo ações preventivas a demissões em massa e a despejos em massa muito obrigado agradeço ao doutor Alexis Vargas chamo agora a vereadora de São Paulo presidente da comissão extraordinária de defesa dos direitos humanos cidadania da câmara municipal de São Paulo vereadora Erika Hilton a quem cumprimento pela eleição como deputada federal com uma votação magnífica 256 mil 903 votos será a primeira deputada federal transvestigêner do país que tenha muito sucesso aqui na câmara dos deputados como vem tendo na câmara municipal de São Paulo muito obrigada ministro Alexandre eu não sei se terei condições de fazer uma fala tão concisa porque dividirei com o meu colega não pode pode falar cinco minutos ah obrigada ministro obrigado bom quero ressaltar a importância dessa audiência pública diante do cenário que o país vem enfrentando com aumento da população em situação de rua com graves violações dos direitos humanos a pandemia o atual governo precarizaram ainda mais a vida desta população e representando a comissão de direitos humanos trago aqui alguns relatos de inspeções que a comissão realizou em centros de acolhimentos na cidade de São Paulo infelizmente ministro e aqueles que nos ouvem a realidade dos centros de acolhimento são realidades insalubres nós encontramos percevejos nós encontramos cocô de pombos nós encontramos pombos nos refeitórios nós encontramos vasos sanitários entupidos aonde as fezes saiam para fora dos vasos a realidade com que a prefeitura de São Paulo vem tratando a população em situação de rua é algo extremamente assustador muitas vezes os usuários desse serviço ministro nos procura dizendo que preferem as ruas aos espaços de acolhimento e acho isso de extrema gravidade não apenas pela questão da insalubridade em si mas muitas vezes pela forma com que aqueles que estão administrando esses espaços tratam esses indivíduos muitas vezes querem tutelar a população em situação de rua como se as pessoas em situação de rua não fossem seres humanos que tivessem vontades próprias que merecessem ser ouvidos que tivessem autonomia acho que é importante trazer como proposição a esta corte que haja inspeções judiciais dentro dos espaços de acolhimento esta é uma das proposições que trago aqui para que esta corte possa avaliar também gostaria de trazer como proposição que a gente possa as prefeituras possam priorizar muito mais os programas de moradia social aos espaços de acolhimento nós precisamos garantir a autonomia da população em situação de rua nós precisamos garantir a empregabilidade da população em situação de rua sugiro também a esta corte que pense em programas de operação trabalho como pote que amplie a vaga que amplie o programa para que esses indivíduos que se estão por algum motivo vivendo em situação de rua possam encontrar no poder público amparo e não os cenários de violências que nós vimos ocorrendo nos últimos dias nos últimos meses na verdade nós estamos diante nós passamos em São Paulo operação baixas temperaturas nós passamos em São Paulo um aumento da população em situação de rua e a comissão de direitos humanos da câmara municipal recebe inúmeros relatos de violência de brutalidade de tratativa extremamente agressiva com relação aos pertence nós estamos falando da violação da integridade física nós estamos falando da violação patrimonial é preciso fazer valer os direitos constitucionais a população em situação de rua é grave o que nós estamos vendo nós estamos vendo este aumento crescente e por isso estamos aqui cumprimento esta corte por trazer este tema a esta casa por debater esta grave questão e acho que talvez se nós focarmos na questão da moradia na questão da empregabilidade e na melhoria dos espaços de acolhimento porque não nos basta a pena ter espaços de acolhimento nós precisamos de espaços de acolhimento com salubridade nós precisamos de espaços de acolhimento que respeite esta população sem falarmos é claro na parcela da população em situação de rua da comunidade LGBTQIA+, que é brutalmente hostilizada é hostilizada por fazer parte da população em situação de rua e é hostilizada por fazer parte de um grupo que é vítima do preconceito que é vítima do estigma e que é vítima da marginalização e que isso se reflete na tratativa com que esses órgãos tem com esta população então é preciso também desenvolver políticas específicas e talvez pensar em espaços de acolhimento específicos porque são particularidades específicas por parte desta população vejo que meu tempo já se encerra agradeço mais uma vez ao ministro pelos cumprimentos agradeço pela generosidade do tempo espero ter contribuído a comissão de direitos humanos tem um dossiê completo de todas as inspeções realizadas nesses centros de acolhimento e se for do interesse desta corte teremos prazer imenso em encaminhar a esta casa para que possa ser avaliado tudo aquilo que nós apuramos das graves violações de direitos humanos e eu diria mais de direitos sanitários é impossível dizer que qualquer indivíduo em sã consciência possa conviver com a imundice não há outra palavra que nós encontramos dentro dos espaços de acolhimento da cidade de São Paulo muito obrigada ministro eu agradeço a deputada érica e solicito que encaminhe a assessoria para que nós possamos analisar essas esse relatório a qual sua excelência se referiu eu eu chamo agora para participar no no virtual o nosso sempre senador hoje vereador do município de São Paulo a comissão vice-presidente da comissão extraordinária de defesa dos direitos humanos e cidadania da câmara municipal também dando os parabéns ao agora deputado estadual Eduardo Mataraz o suplicito deputado estadual mais votado do estado de São Paulo nessas eleições com 807 mil e 15 votos parabéns deputado agora deputado suplici tem a palavra querido ministro Alexandre Moraes primeiro parabéns entusiastas por sua atuação na condução dos resultados da eleição presidencial e de tudo que aconteceu em 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 outubro passado a sua ação tão em defesa da democracia e dos direitos de todos nós e inclusive para as palavras para que os que eventualmente perderam possam reconhecer os vitoriosos que isso possa contribuir para pacificar a nação e também por conduzir esta extraordinária e pioneira a audiência pública no Supremo Tribunal Federal pela arguição de descumprimento de preceitos fundamentais que o MTSD o PSOL e tantos de nós viemos a requerer parabéns eu gostaria sobretudo de assinalar que o Supremo Tribunal Federal em 26 de abril de 2021 acatou o mandado de injunção que a defensoria pública do Rio Grande do Sul em nome do morador em situação de rua Alexandre da Silva português com Z no final 51 anos epilético que vinha recebendo 89 reais de Bolsa Família para que toda pessoa em condições semelhantes a dele possam ser beneficiadas pela lei 10.835 de 2004 que a 18 agora em janeiro próximo faz 19 anos porque foi aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004 fará 19 anos mas ainda não regulamentada e justamente o Supremo Tribunal Federal acatou por unanimidade a necessidade desta lei a ser regulamentada já a partir de 2024 e o governo federal a publicar a lei em 29 de dezembro último que extinguiu o Bolsa Família e criou o Auxílio Brasil não atendeu todas as questões que foram colocadas pelo mandado de injunção então faça necessário que o governo federal e sobretudo acredito que o presidente Lula o fará irá bem regulamentar a lei que institui a renda básica de cidadania conforme ele próprio diz aqui no diálogo comigo no meu livro renda de cidadania oitava edição a saída pela porta e eu gostaria de lhe transmitir que a coordenação nacional do movimento da população em situação de rua me convidou para fazer uma palestra no Cisarte era final de 2019 quando eu terminei eles disseram nós queremos enviar ao presidente da república e ao congresso nacional uma carta dizendo que a lei da renda básica até atingir a sua universalidade e incondicionalidade precisa ser implantada imediatamente começando pela população em situação de rua algo que o Darcy Costa o Anderson Lopes Miranda o Robson Mendonça e outros têm sempre afirmado publicamente e ainda ontem eu ouvi do padre Júlio Lancelotti que fui à missa na sua paróquia ontem e eis que antes de ele me dar a palavra ao final da missa ele argumentou que é preciso amanhã ele estará aí é preciso colocar em prática o quanto antes a renda básica universal e incondicional então serei breve aqui ministro Alexandre para respeitar o tempo muitíssimo obrigado e parabéns por esta sua iniciativa e pela condução das eleições parabéns obrigado obrigado ao deputado Eduardo Suplicy chamo também agora o vereador e parabenizo também pela eleição como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro o agora deputado federal Reimontes excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes cumprimentando o cumprimento toda a mesa quero cumprimentar também de modo especial a todos e todas que aqui estão ou que nos acompanham que nos veem cumprimentar de modo especial os homens e mulheres que passaram pela experiência de rua e que deixaram essa experiência porque fizeram alguns movimentos em sua vida mas não esqueceram que o papelão ainda precisa ser cuidado que precisa continuar solidariedade com os irmãos e irmãs de rua eu quero iniciar aqui parece uma 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 citação que não nos traz tanto tanto sentido mas dizer que quando a vereadora e deputada federal érica traz aqui para nós a questão da porofobia e nós tivemos algumas falas que nos trazem esse entendimento de que os nossos abrigamentos são abrigamentos inadequados dá a impressão de que nós estamos na mesma situação as grandes cidades brasileiras passando pelos mesmos problemas o rio de janeiro tem uma história de violação de direitos humanos dos pobres de modo particular da população em situação de rua nós temos a histórica imagem que foi consignada numa expressão operação mata-mendigo na década de 60 quando da visita da rainha elizabeth ao rio de janeiro governava o estado do rio de janeiro carlos lacerda era secretária de habitação sandra cavalcante e tivemos aquela época a matança de muitos homens e mulheres que foram retirados das suas cenas de uso e jogadas ao rio guandu e guarda na zona oeste da cidade do rio de janeiro então quando a gente vê a realidade das violações de direitos de uma grande cidade aqui relatada como são paulo como outras cidades aqui relatadas nós acabamos entendendo que a história é a mesma é uma história de negação uma história de desrespeito uma história de violação dos direitos da população em situação de rua o rio de janeiro nós temos duas áreas ou três áreas em que a população em situação de rua está mais presente o centro da cidade a zona sul da cidade a região da zona norte notadamente a região do bairro da tijuca e os abrigamentos os espaços de acolhimento os espaços de triagem para a população em situação de rua ficam a duas horas de viagem se nós tomarmos por exemplo o abrigo de paciência que é um abrigo totalmente inadequado um abrigo com todos os problemas que a deputada érica trouxe aqui de percevejos de pombos de cocô de pombo de vasos sanitários pululando dentro dos abrigos e o abrigo de paciência é exatamente esse o retrato nós temos um abrigo a 70 quilômetros do centro do rio de janeiro e nós sabemos aqui quando o ministro Alexandre de Moraes se dirige às prefeituras nós temos uma resposta e é muito interessante a resposta eu pincelei alguns pontos da resposta do prefeito da minha cidade e uma das respostas do prefeito nas respostas ele diz assim que a pautada a política é pautada na legislação vigente depois o prefeito diz que o atendimento é digno atencioso e respeitoso depois ele diz que não há recolhimento compulsório e arbitrário dos referidos pertences da população em situação de rua e nós sabemos que a leitura é a mesma que o posicionamento é o mesmo dirigem-se àquilo que é essencial para a vida da população em situação de rua como um papelão ou uma manta ou um cobertor dirigem a esses pertences como excessos estamos aqui apenas retirando os excessos e nós temos no Rio de Janeiro um taque do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro dizendo à Prefeitura do Rio aquilo que de fato a política nacional fala que não se pode fazer abordagem sem que haja a presença da assistência social porque a política de população em situação de rua a política para a população em situação de rua não é uma política para fazer recolhimento até porque nós sabemos que o recolhimento é tão inadequado que a abordagem é tão inadequada que os espaços de acolhimento são tão inadequados e tão inadequados mesmo que nós acabamos compreendendo e entendendo a fala deles quando nos dizem é melhor a rua é melhor a rua então eu queria dizer desses 14 anos que estou à frente da comissão especial que discute política pública para a população em situação de rua que baseou-se no decreto 7053 para construir no Rio de Janeiro a lei 6.350 ministro Alexandre de Moraes talvez a grande demanda que o Rio de Janeiro traz e que talvez para o Brasil a grande demanda é que na verdade a política seja feita com a população em situação de rua e para isso é preciso estabelecer os comitês intersetoriais para que a população em situação de rua para que os movimentos também dialoguem com o poder executivo e construam uma política adequada para todos e todas muito obrigado Obrigado deputado Questão importante colocar talvez nos conselhos nos comitês a participação de quem vai receber realmente a política pública Eu chamo agora do Conselho Nacional de Assistência Social senhor Anderson Lopes Miranda Primeiro boa tarde ministro e todos e todas e todes eu estou muito nervoso porque eu acho que a gente da rua fica muito nervoso eu tenho 47 anos 30 deles vivido em situação de rua eu sou paulistano nascido na cidade de São Paulo mas sou brasileiro vindo desse país fui trecheiro andarilho pombo e pardal e mendigo como os muitos nos chamavam eu quero aqui não é um momento de alegria para nós é um momento de a gente falar pela primeira vez ao Supremo e eu sei que o senhor foi secretário de segurança pública na cidade de São Paulo e sabe da nossa dor acompanhou a nossa dor e o senhor é professor da faculdade de direito do lago de São Francisco e sabe que a gente sofre no lago do São Francisco pelo poder público não é pela faculdade é pelo poder público tira a coberta tira isso tira aquilo tira a nossa dignidade muitas vezes eu falo a culpa é da faculdade que pediu e não é da faculdade que pediu é para limpar para higienizar para que vossas excelências não olhem não vejam não falem com a gente esses cinco minutos não é muito pouco a gente quer agradecer de cinco 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 e cinco a gente vai falando o que a gente quer falar pela primeira vez nós somos ouvido aqui por vossas excelências eu queria rápido ler o poema de Antônio Bandeira que vossas excelências e todos conhecem o bicho vi ontem um bicho na imudice do pátio catando comida entre os detritos quando achava alguma coisa não escaminava e cheirava engolia com voracidade o bicho não era um cão não era um gato não era um rato o bicho meu Deus era um homem e esse homem é cada um cada uma que está aqui hoje falando para vossa excelência nós somos muitas vezes chamados do homem do saco o homem do saco que nas escolas o pai e a mãe falavam cuidado com o homem do saco que vai te pegar um dia eu quero relatar isso rápido minha filha estuda na cidade e tira dentes e minha filha como todas as crianças peraltas alegres e contente minha filha hoje tem 16 anos chama Maria Beatriz tenho duas filhas e minha filha estava brincando na escola na sala de aula a professora falou Maria Beatriz se você não se comportar vou chamar o homem do saco para você a Beatriz olhou para a cara da professora e falou professora chame do homem do saco eu conheço o Samuel o Antônio o Pedro foi falando nome por nome que ela conheceu desde pequenininha pode chamar o homem do saco é meus amigos e eles não são bicho nem nada eles são moradores em situação de rua que catam latinha e papelão para sobreviver professora parou com essa bóra godosada de chamar o homem do saco ministro nós estamos aqui hoje para relatar a nossa dor eu sou do massacre de 2004 aquele massacre barbáro que aconteceu no centro de São Paulo e triste essa nossa história é muito triste eu queria que nós lembrássemos aqui como foi lembrado pelo Marquinho dos meninos da Candelária nós lembrássemos o índio Galdino que foi morto aqui em Brasília porque pensamos que era um mendigo e se é mendigo botamos fogo no mendigo e aí para nós ministro não é que o judiciário não fez nada é que esses caras tabularam a justiça fizeram concurso público foram ser policiais militares foram ser outras coisas para mais uma vez ferir a gente nós falamos do massacre de Maceió Alagoas o Boragodó já passou rápido meu Boragodó é muito tempo nós falamos do massacre de Alagoas é triste ver o Rafael falou aqui a gente foi para Alagoas gente como mataram pessoas em Maceió nós falamos do massacre de Goiás um policial militar saia de dentro do sistema prisional e ia matar as pessoas em situação de rua o que nós queremos ministro é que saia daqui um diálogo com os municípios com o estado e com o federal parem de demagogia eu trouxe eu queria entregar a vossa excelência dois material primeiro o Jude o Pop Rua Jude a justiça está fazendo o seu papel a nível nacional com a resolução que o Samuel falou hoje nós temos um atendimento na cidade de São Paulo atendendo mais de três mil pessoas com documentação justiça ministério público defensoria entidades estão lá mas nós falamos para o poder público vocês tem que estar porque o poder público não queria estar já estou concluindo já estou concluindo o Borogodó e o poder público não queria estar ministro e hoje está é um atendimento rápido e uma cartilha de formação eu estou no Conselho Nacional de Assistência Social excelência graças ao movimento da população em situação de rua hoje eu estou vivo graças ao MNPR e hoje ao MNLDPSR quem me tirou da rua foi o movimento hoje eu tenho casa na cidade de Tiradentes que vossa excelência conhece quem me tirou da rua foi os movimentos que muitas vezes eu vim para cá com passagem diária do governo e nós viemos para cá com o apoio de uma campanha que vários companheiros fizeram ministro para nós estar aqui porque nós não temos nem passagem o poder público não garante nem isso para nós ministro então eu quero agradecer vossa excelência que nos escute mais que essa audiência não encerre amanhã que essa audiência continue precisa ouvir muito como a rua ela é construtiva eu estou sem dente sabe por quê? porque quando você chega lá na UBS para tentar botar o dente é daqui a 4, 5, 6 meses e a gente não consegue a gente muitas vezes morre porque a gente não consegue e é esse olhar de vossa excelência que vai nos trazer dignidade e respeito eu queria entregar esse material e agradecer nos ouça mais porque 5 minutos se torna um milhão de tempo obrigado obrigado Anderson agradeço Anderson e agora da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil Paula Regina Gomes boa tarde a todos e todas cumprimentos presentes saudando o excelentíssimo ministro senhor Alexandre de Moraes peço licença para ler devido ao objetivo do cumprimento do tempo a Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil agradece a participação nessa audiência pública tão importante diante o cenário de extrema violência de direitos a qual a população em situação de rua passa a mudança desse estado de coisas inconstitucionais passa necessariamente pelo reconhecimento de que a população em situação de rua é um sujeito de direitos em vulnerabilização social subtraído pelas assimetrias sociais assim é fundamental que se garanta o seu protagonismo direto na construção implementação e avaliação das políticas públicas afastando a criminalização da luta e garantindo a participação efetiva e direta na coisa pública para que se tenha direito a ter direitos estamos diante do cenário do aumento da fome segundo o inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia no Brasil temos 33 milhões de pessoas que não tem garantido o que comer representando 14 milhões de novos brasileiros nesta condição o cenário do aumento da população em situação de rua também consta em nota técnica número 73 do IPEA que aponta um aumento expressivo de 140% da população em situação de rua ao longo do período de setembro de 2012 a março de 2020 somado ao efeito da invisibilidade social desse segmento no planejamento das políticas públicas por falta de dados quantitativos e qualitativos precisos e qualificados cabe reconhecer que as políticas públicas atualmente não estão preparadas para atender a necessidade desse grupo social é preciso melhorar as políticas públicas para que de fato se abranja e promovam condições efetivas para superar o quadro de violações e ausências de acessos que marcam a realidade da população em situação de rua trata-se de uma trajetória histórica de exclusão social e violências apontando para um processo de extermínio social é de conhecimento notório para aqueles que atuem pesquisam diretamente com a população em situação de rua o cenário cotidiano de extrema violência e violação de direitos humanos que na maioria das vezes não são alcançados pelos instrumentos públicos oficiais devido a um processo de invisibilização social e de falta de mecanismos adequados para a especificidade dessa realidade que nega acessos e direitos assim se faz fundamental a superação das assimetrias sociais garantindo a sua participação direta para mudar esse quadro inconstitucional de coisas definindo políticas públicas no território é imprescindível garantir uma política habitacional com várias tipologias de moradia que dê conta da complexidade de realidades sociais uma política de soberania e segurança alimentar que dê condições para a superação da fome e da desnutrição uma política de assistência social que seja transformadora e norteadora pelas melhores práticas de direitos humanos adotando inclusive a renda básica uma política pública de saúde que seja inclusiva e especializada ampliando os consultórios na rua e garantindo a celeridade para os pedidos de exames e cirurgias inclusive construindo e amplificando serviços específicos de saúde mental uma política pública de educação obrigada que garanta condições para o aprendizado uma política pública de trabalho e renda que promove efetiva inserção no mercado de trabalho uma política de segurança pública que seja inclusive garantidora dos direitos humanos dos vulnerabilizados uma política de direito à cidade que reconheça a condição de exclusão social e não promova a subtração dos poucos pertences daqueles que quase nada tem e que precisam desse pouco para o seu essencial a população em situação de rua representa um segmento social complexo recortado pela diversidade de minorias sociais que trazem o peso da opressão e da discriminação é preciso que todas as políticas públicas e a doação do sistema de justiça reconheçam e promovam ações reparatórias diante dos marcadores das diferenças sociais que reverberam as assimetrias através do racismo do machismo do elitismo da opressão contra o público LGBTQI+, dos idosos dos jovens das crianças das mães das mulheres em situação de rua em extrema pobreza é fundamental cumprir vou finalizar agora o compromisso constitucional contra a desigualdade social a pobreza e todo tipo de discriminação trata-se de efetivar o estado democrático de direitos garantir a democracia prescinde de coragem coragem que tem sido demonstrada por esta corte em especial por vossa excelência assim acreditamos que a população em situação de rua será vitoriosa e em breve teremos mais um marco histórico democrático que terá o condão de garantir vidas muito obrigada vossa excelência agradeço a senhora Paula Regina Gomes chamo a senhora Dilma Franklin de Jesus do Conselho Federal de Serviço Social Olá boa tarde cumprimento todas as pessoas aqui presentes nesse espaço seja na modalidade presencial ou virtual me apresento enquanto assistente social que sou conselheira federal de serviço social CFES me chamo Dilma Franklin e oferto desde já um forte abraço para o movimento nacional de pessoas em situação de rua aqui presente e que se fazem presentes de forma online também que segue na luta e peço licença ao movimento para falar um pouco sobre vocês sobre aquilo que a gente vivencia no trabalho cotidiano agradecemos desde já a todas e todos e todes envolvidas na organização para fazer acontecer essa audiência que reputamos muito importante e bem significativa acontecer nos dias 21 e 22 de novembro mês denominado novembro negro para as pessoas em situação de rua é bem evidente como opera o racismo institucional ou sistêmico no Brasil de acordo a nota técnica do IPEA número 73 de 2020 sobre dados da população em situação de rua 221 mil pessoas estavam na condição de rua sendo a maioria homens negros dados do IPEA ressalto aqui a subnotificação pois a fonte usada exclusivamente é o Cade Único ainda não temos dados precisos sobre o número de pessoas em situação de rua durante a pandemia com a necessidade de isolamento social e a consequente redução de pessoas circulando nas ruas houve inevitavelmente uma constatação de tal estatística no entanto mesmo com o acirramento da extrema pobreza no Brasil o retorno do país ao mapa da fome com um contingente de mais de 33 milhões de pessoas enfrentando a insegurança alimentar e nutricional além do crescimento visível da pessoa em situação de rua o Estado responsável direto por garantias de direitos básicos como moradia e alimentação resolveu fechar unidades como o Centro Pop o que se percebe ainda é a negligência em atender e garantir direitos sociais basilares a este grupo populacional considerando a realidade concreta as parcerias diretas do Estado com instituições de cunho caritativo tem enfraquecido a efetivação dos direitos sociais uma vez que doutrinas específicas principalmente de cunho religioso são exigências norteadora do fazer profissional de trabalhadoras e trabalhadores inseridos nessas instituições haja visto relatos diversos de usuárias e usuários que são atendidas e atendidos em situações financiadas com dinheiro público para prestação de serviços socioassistenciais que trazem indícios de violações de direito criando mais vulnerabilidade social através de comunidades terapêuticas a desociação das práticas de prestação de serviços públicos pelo Estado e consonância com direitos conquistados pela própria população situação de rua organizada através do movimento nacional que segue normatizada como a própria política nacional atualmente pelo Estado a falta de dados e estatísticas atualizadas acerca de tal situação demonstra a insignificância que o Estado imprime a efetivação dos direitos da pessoa em situação de rua logo os serviços que ainda hoje estão vinculados diretamente à estrutura estatal como é o caso do CAPES o consultório na rua e do Centro Pop sofrem impacto direto visto que sem dados a oferta do serviço fica fragilizada e insuficiente outra questão complexa obrigada a ser exposta no contexto dessas parcerias público-privado é o tipo de vínculos de trabalhos precarizados e terceirizados a situação desfavorece a qualidade do trabalho desenvolvido junto à PSR que exige de maneira primordial o uso da tecnologia leve estabelecimento de vínculo de confiança seguido de educação permanente que possibilite continuidade do cuidado de maneira integrada com a rede intersetorial serviços do SUAS do SUIS habitação segurança pública educação previdência social e tantos outros mais a partir das necessidades do sujeito contratos precários ocasionam uma rotatividade recorrente de profissionais técnicas e técnicos havendo não credibilidade do serviço potencializando assim a falta de eficácia e de investimento na estrutura dos serviços conjuntura favorável e adoecimento recorrente dos profissionais inseridos nesse campo com relatos de assédio moral atrasos salariais falta de condições de trabalho dessa maneira recuperar a discussão só para a senhora concluir por favor tá bom já estou finalizando dessa maneira recuperar a discussão das políticas sociais o seu contexto conjuntural para tratarmos da reorganização do sistema de justiça através da resolução 425 2021 é importante para aprofundar os elementos que possibilitem a efetivação de direitos da população entendendo o momento histórico das políticas sociais para a população em situação de rua assim finalizando defendemos fortalecer o exercício multiprofissional através da educação permanente associada a garantia de contratação empregatícia através do concurso público para que as equipes profissionais estabeleçam vínculo confiança com a população usuária e tenham condições de incorporar no processo de trabalho uma prestação de serviço de qualidade respeitando o sujeito em sua totalidade 2 fortalecimento por favor já estou finalizando já está finalizando há quase 3 minutos por favor é porque eu vi agora fortalecimento se as 40 pessoas fizessem isso a gente não terminaria nunca tá bom agora são duas linhas por favor fortalecimento investimento financeiro no SUS e no SUAS e habitação retorno e fortalecimento do conselho nacional de segurança limitar e nutricional e reativação do ministério do trabalho com desenvolvimento de programas de emprego e renda peço desculpas pelo alongar da fala cinco minutos é pouco mas a gente entende perfeitamente a urgência e a necessidade de falarmos sobre o cotidiano e sobre a realidade da pessoa em situação de rua assim agradeço a contribuição obrigado a senhora Dilma agora eu chamo o senhor Edivaldo Gonçalves de Souza do Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo e eu vou descontar no tempo dele o que a senhora avançou assim a senhora cria um inimigo para o resto da vida boa tarde inseritíssimo agradecemos essa escuta que é muito importante para a rua meu nome é Edivaldo como foi falado morei 35 anos quase 35 não quase 30 anos na rua hoje eu sou conselheiro estadual da Assistência Social em São Paulo com Céas e também faço parte do Comitê Pop Rua de São Paulo e de Ribeirão Preto e sou cofundador do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua a nossa preocupação é sobre formalizar explicar o Cade Único a gente sabe que a gente tem um problema muito sério sobre o Cade Único que usa o Cade Único como ferramenta para para que? para receber Bolsa Família o Cade Único não é só para isso o Cade Único é uma ferramenta para ser utilizado para vários tipos de exercícios de benefício entendeu infelizmente só conhece só reconhecido o Cade Único para receber Bolsa Família o Cade Único poderia ser a gente tem um problema muito sério na parte de censo do censo e o Cade Único seria uma coisa que poderia fornecer um censo maior melhor para a população de rua para saber quantas pessoas tem em São Paulo quando fizeram o censo municipal a gente descobriu que o censo municipal não era aquilo porque o Cade Único fornecia mais gente da população e outra coisa é que infelizmente o trabalho a moradia precisamos da moradia primeiramente mas o trabalho todo mundo pensa que nós da rua somos o que cuidador de praça não somos cuidador de praça não somos cuidador de banheiro eu sou profissional de TI tem pedreiro tem advogado tem doutores tem várias profissões então é recolocar essa população de volta aonde parou para poder conseguir sua autoestima de volta não é colocar trabalhar oito horas por dia no horário normal por quê? porque são pessoas que estão dez anos vinte anos na rua não sabem o que é trabalhar seis horas oito horas quatro é ter um acompanhamento psicossocial tá infelizmente em São Paulo entendeu não vê desse jeito tá eu tenho desculpe falar daqui do seu do secretário do da gestão de São Paulo tá a preocupação é fazer um gueto uma vila em São Paulo uma vila colocar a pop rua num local só onde vai ter o atendimento do CAPES o atendimento do centro pop tudo num lugar só num contêiner entendeu um modo de contêiner uma vila que eu sou contra porque não adianta que ele é um gueto tá parece que em São Paulo a gente está voltando a vida do apatai entendeu tá estão usando o apatai para a população de rua em São Paulo infelizmente tá o que seria mais sensato um aluguel social ou alguma coisa entendeu dividir entendeu um prédio com com o pessoal entendeu do movimento de moradia do pessoal da moradia mas não fazer uma criação de gueto que a gente a rua vai ser marginalizado a gente vai ser esculachado vai ter policial polícia a população o bairro não vai aceitar e vai ficar marginalizando marginalizando a gente entendeu fazendo essa marginalização total então muito obrigado foi é muito importante essa escuta foi a primeira vez que a gente está sendo ouvido entendeu na parte do na parte da da justiça na parte do Supremo porque é um grito que a gente estava precisando fazer e ter muito obrigado agradeço Divaldo e nós vamos encerrar agora a última participação a senhora Andréia Braga no virtual por videoconferência do Conselho Regional de Serviço Social uma boa tarde excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes uma saudação a todas todos e todos diante de todas as falas apresentadas nessa tarde de hoje e nesta minha última fala constatamos que viver nas ruas não é uma opção individual mulheres homens crianças são levados a essa situação por condições objetivas estabelecidas por uma sociedade desigual por violações de direitos por falta de acesso às políticas públicas venho neste momento como representação do Cres Paraná como assistente social que tem um projeto ético-político profissional na luta pela construção de uma sociedade mais justa equânime emancipada e afirmar que no Conselho há diversas câmaras temáticas que incidem na defesa de direitos difusos e coletivos e essas instâncias produzem conhecimentos sobre a pauta da população e situação de rua bem como intervêm em demandas desse segmento em face do estado de coisas inconstitucional relativas às condições de vidas da PCR da PSR no Paraná e no contexto brasileiro este espaço expressa-se como primordial pela oportunidade de estar aqui para uma análise conjunta e oportunidade de dialogar com a STF esta pauta tão cara apresentando possibilidades de enfrentamento às múltiplas violações de direitos que acometem cotidianamente as pessoas em situação de rua retrocessos que foram agravados com a pandemia da Covid-19 e o aumento é crescente da população em situação de rua devido à situação econômica e social do país temos como pano de fundo os fatores estruturais da nossa realidade que se agrava com a desresponsabilização de atuação do poder público que sob discurso de equilibrar as contas legitima o desmonte da máquina pública com severa ajuste fiscal e retração de políticas e direitos a partir daí constata-se cada vez mais a presença de indivíduos famílias que tem as ruas como espaço de moradia e sustento sob uma condição predominante de invisibilidade de suas necessidades por parte da sociedade e do poder público vivenciando diversas formas de violências e violações há conquistas como o decreto 7053 de 2009 a política nacional da população em situação de rua que fortaleceu a visibilidade dessa população no país mas há uma necessidade premente de consolidação dessa política com vinculação de recursos públicos e ressalta-se a importância de fortalecer e garantir a criação de mais comitês intersetoriais de acompanhamento e monitoramento da política amparada no direito constitucional que regula a presença da sociedade civil dos movimentos sociais para a gestão da política nacional é essencial a estruturação desses comitês em todos os municípios e estados temos o desafio de garantir a adesão dos gestores prefeitos governadores a defesa e cumprimento da política da população em situação de rua para efetivar ações incidências articuladas entre os municípios do estado que tratasse que trate a demanda de forma regionalizada com definição de prioridades conjuntas a nota técnica do IPED 2020 mostra a estimativa de cerca de 222 mil pessoas em situação de ruas no país número que expressa que são estimados então uma vez que nunca foi realizado um censo nacional como aqui foram explicitados diversas vezes então expressa-se como urgente um censo amostral ampliado que caracterize a população em situação de rua para propormos políticas públicas inclusivas com base em diagnósticos sócio-territoriais vinculada com as necessidades de atendimento as soluções que têm aparecido nos estados nos municípios na União são em sua grande maioria paliativas deste modo é fundamental discutir estratégias entre essas fazer valer a gestão democrática discutindo com a população em situação de rua pautas históricas como atendimento à saúde com ênfase à saúde mental com a revisão da lei de medicação de psicotrópicos capos itinerantes serviços e programas específicos consolidar políticas de inclusão no mundo do trabalho com formação respeito de habilidades e garantia de uma vida digna hoje o levantamento de empregos ofertados na maioria dos municípios são precarizados as pessoas em situação de rua estão inseridas em sua maioria no mercado informal de trabalho a população em situação de rua se refere a um grupo bastante heterogêneo complexo que expressa uma faceta da questão social multifatorial para garantir o direito a morar reafirmamos a relevância do moradia primeiro que prioriza o acesso imediato das pessoas em situação de rua a uma moradia individual digna segura acompanhada por uma equipe de apoio flexível e multiprofissional almejando resultados efetivos de saída das ruas e redução de custos para a administração pública nas experiências aplicadas de países no Brasil então no que envolve em suma importância justamente que nós possamos nesse sentido ampliar a implementação de políticas públicas de habitação e cuidado e também garantir trazer essa ênfase para a moradia primeiro mas principalmente a luta que se envolve diretamente momentos como este que corroboram para a visibilidade dessa população então aqui por fim trata-se da verificação de que para ser atendida de maneira afetiva as políticas públicas da população de rua reforça a necessidade de produção de mais informações e dados e aqui trago como exemplo o Observatório Estadual dos Direitos Humanos da População de rua do Estado do Paraná então uma força muito grande aos homens mulheres e crianças em situação de rua todo o nosso respeito toda a nossa solidariedade a sua resistência infinita seguimos juntas juntos e juntas muito obrigado obrigado com isso com isso encerramos a parte de hoje na audiência pública as participações tivemos tivemos 40 participações divididas tanto os órgãos institucionais nos públicos depois a sociedade civil os movimentos sociais os conselhos para que nós possamos ter uma ideia geral as falas as falas coincidem e se direcionam obviamente para aquelas questões mais importantes o que nós temos que fazer é como eu disse priorizando e estabelecendo um cronograma todos aqueles que tem documentos que tem dados sugestões como eu disse nós vamos abrir o prazo de 15 dias para que juntem para que nós possamos depois ver efetivamente o que tem relação mais direta com a ação ou não deixando aqui claro para que também não se criem expectativas exageradas que a ação não é a DPF não é a solução do mundo se não nós entraríamos julgaríamos 10 ADPF e todos os problemas do mundo estariam solucionados o que nós temos que fazer é construir junto ao poder legislativo ao poder executivo para que realmente nós possamos avançar de verdade e muito mais rapidamente do que hoje nós avançamos alguém quer se manifestar alguma conselhação então agradeço a participação do doutor Eduardo Curtis Lorenzoni subprocurador-geral da república representando a procuradoria-geral da república agradeço a participação da doutora Isabel Vinchon Nogueira representando a advocacia-geral da união ela que é secretária-geral do contencioso agradeço a todos os senhores você falou de foto acho que já tiraram umas 3.458 fotos durante essa nós vamos então vou pedir para tirar uma foto eu vou até lá tirar uma foto amanhã recomeçaremos às 10 horas declaro encerrada a primeira etapa da audiência pública bom você acompanhou aqui pela TV Justiça Rádio Justiça e canal do STF no Youtube o primeiro dia de debates da audiência pública convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para ouvir autoridades e membros da sociedade em geral a respeito da conjuntura das pessoas em situação de rua no Brasil o tema é objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental 976 em que o Partido Socialismo e Liberdade o PSOL a Rede Sustentabilidade e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto MTST alegam que há estado de coisas inconstitucional em relação a esse grupo segundo o relator o enfrentamento dessa sensível questão social requer a adoção de expedientes normativos e políticas públicas que demandam conhecimento técnico multifacetário envolvendo especialmente reflexões sobre assistência social e orçamento público e por esse motivo convocou a audiência para ouvir o depoimento de autoridades da sociedade em geral como dissemos que possam trazer esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre os temas os principais detalhes deste primeiro dia de audiência você vai conferir já já daqui a pouquinho no nosso encontro no Jornal da Justiça segunda edição até lá o Jornal da Justiça